Olá amigo internauta, estou aqui com o Sargento Cassuzzi, Corpo de Bombeiros de Murié, que vai estar relatando para a gente um acidente na manhã dessa quinta-feira, aqui na BR-116. Sargento Cassuzzi, bom dia, seja bem-vindo ao site Portal Miradores, site Silvão Alves. Bom dia, estou aqui no local, aqui após a explicação do número 3, a respeito de um acidente, uma colisão entre motocicleta e automóvel, e um cobo físico que saia atravessando a pista aqui no cruzamento próximo ao bairro Gaspar, um motocicleta que transitava em sentido Murié Miradores, veio a colidir na lateral desse cobo de quando ele atravessou a via. Na moto, havia aí, além do condutor, piloto, havia uma mulher na garupa, que no momento da colisão foi arremessada aí, indo a sofrer traumatismo, que é um eniano, um cefálico de grau médio, e ela se encontrava aí também com um gesto neurológico. Ela recebeu o primeiro socorro aqui no local, que está sendo conduzido para o Hospital São Paulo. O condutor, que o outro, da motocicleta, sofreu escoriações no doce e nos membros interiores, está consciente e andando, e também vai ser conduzido para o Hospital São Paulo. O motorismo do veículo não sofreu ferimento. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e compareceu o local aqui para demais providências. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada sobre o Hospital São Paulo, então também vai precisar para o campo novo.